Estava indo bem como afiliado, mas os resultados caíram muito. Como proceder? Cara, se foi infoprodutos, eu te aconselho a criar o seu produto nessa área que você já sabe que vende. Vou te dar mais detalhes como você pode fazer isso. Cara, quando você está atuando como afiliado, você consegue ter uma comissão menor, por exemplo, 50%, 60% no máximo, a não ser que você seja muito próximo do produtor, ou tenha um resultado muito alto. E aí, você consegue entender a estratégia que funciona, o nicho que funciona, qual tipo de oferta, qual ticket, qual público. Você aprende. Então agora, vai lá e executa o seu. Você pode comprar um PLR. PLR, já vou falar mais sobre ele, que tem uma pergunta de uma outra pessoa. Mas aí, rapidamente, você vai e pega uma oferta já validada, um produtinho já validado, vai e, tipo, compra os direitos e traduz ele rapidinho e cria o seu produto, velho. E aí, cara, quando é seu, você tem 100% de comissão. E quando você tem 100% de comissão, você rebenta. E tem um detalhe. Quando é seu, você cria o seu produto.